Música A NEL bateu a sua meta no aula de expansão da geração, com mais de 6.800 megawatts acionados ao sistema. Também cumprimos a meta de fiscalizar todas as barragens dando potencial alto. Isso significa dizer que fomos a 351 embreletas esse ano. Também cresceu o número de consumidores que geram sua própria energia através da micro e mini geração distribuída. Hoje são cerca de 140 mil consumidores e mais de 1.700 megawatts de potência instalada. Em 2019, a NEL aprovou o primeiro inventário hidrelétrico participativo no estado do Mato Grosso do Sul, o inventário do Rio Pardo. E assinamos mais um acordo com Santa Catarina e estamos em tratativas de cooperação com mais quatro estados. Cabe destacar também que foram emitidas mais de 160 novas autorizações em 2019, com 6.300 megawatts de potência prevista. E ainda no campo da geração, também teve expansão lá em casa, com o nascimento do Davi. As reuniões públicas da diretoria da NEL comemoraram 15 anos de pioneirismo. Em 2019, foram 49 reuniões públicas abertas à sociedade e transmitidas pela internet. E a diretoria da NEL deliberou mais de 1.500 processos. Entre as normas aprovadas estão as regras da qualidade do serviço de transmissão em corrente contínua. Também estabelecemos a metodologia de definição dos limites máximos e mínimos do PLD. Outro marco importante foi a revisão do Banco de Preços de Referência da NEL, utilizado em diversos processos da transmissão. Na regulação da geração, foi aprovada a governança do PMO e da formação do PLD, com destaque para a criação de comitê técnico para avaliação de temas relacionados a esses processos. Aprovamos também a metodologia para o cálculo de UBP, de aproveitamentos com a potência entre 5 e 50 megawatts. Também aprovamos 104 processos tarifários, dos quais 97 foram reajustes tarifários anuais e 7 revisões tarifárias periódicas. Também vamos terminar 2019 com um novo modelo de agenda regulatória, contendo todas as atividades que serão desenvolvidas pela agência em 2020 e 2021. Com essas medidas, nossas ações na agência ficaram mais alinhadas com as expectativas da sociedade. Os trabalhos e os resultados da agência são cada vez mais evidentes. Foram mais de 450 matérias publicadas no portal e 1.200 na intranet. Sem falar de 1.400 publicações nas redes sociais e mais de 3.100 atendimentos de imprensa. Com a reestruturação do canal Nanel no YouTube, o número de acessos aos vídeos subiu de 400 mil para 1 milhão e 300 mil. Outro avanço importante nas redes sociais aconteceu no LinkedIn, em que a Anel é pioneira e líder entre as agências reguladoras. Falando em líder, esse ano só deu um engão. Neste ano, lancei meu novo filme, O Cavaleiro de Mal. E a nossa comunicação também melhorou. Em 2019, lançamos a nova atualização do nosso aplicativo Anel Consumidor. Quem disse que gestão tarifária é só cálculo? Também publicamos a página Luz na Tarifa, com diversas informações interativas sobre evolução e composição tarifária. Nós também lançamos o chatbot no site da Anel, que está disponível 24 horas, por dia, 7 dias por semana. A Auditoria Setorial da Anel atendeu, ao longo do ano de 2019, 1 milhão e 100 mil consumidores de todo o Brasil. Além disso, também realizou 18 visitas às Auditorias das Distribuidoras de Energia Elétrica. E não é só isso. Com o acordo de cooperação assinado entre a Anel e o Ministério da Justiça, as distribuidoras também atenderão pela plataforma consumidor.gov. E nós também firmamos um grande acordo de cooperação. Nos casamos este ano. E a Anel também fez bonito na Lei de Acesso à Informação. Foram mais de 3 mil pedidos este ano, atendidos em média em 6 dias. E ganhamos até um prêmio da CGU. A Anel busca constantemente a melhoria na prestação dos seus serviços. Em 2019, não foi diferente. Nós iniciamos o ano com 6 serviços de estados do portal.gov.br para prestação totalmente digital. Estamos terminando o ano com 31 serviços. A agilidade foi comigo mesmo. Esse ano corri mais de 1.800 quilômetros, com destaque para a meia-maratona de Nova Iorque. E no próximo sábado, eu vou fazer uma meia-maratona em Fernandes de Noronha. Falando em eventos, também promovemos mais de 100 eventos técnicos e institucionais e 17 audiências públicas. Até o momento, a agência estabeleceu 82 oportunidades de diálogo com a sociedade, por meio da instauração de audiências e consultas públicas e tomadas de subsídio. Nesses processos, já contamos com a participação de 1.170 contribuintes. Entre as audiências do ano, aquela que bateu o recorde de participações foi a audiência pública número 40, que tratou da revisão das regras de micro e mini geração distribuída. A ANEL marcou presença em importantes eventos nacionais, foram 154 representações institucionais. Neste ano, representando a equipe da SRT, apresentei 4 artigos técnicos em eventos. E participei de 13 competições de natação, ganhando mais de 30 medalhas. É uma satisfação poder dizer que 2019 foi o ano em que a ANEL se internacionalizou. A gente realizou aqui na agência reuniões com delegações de 15 países. E participamos de 29 missões técnicas institucionais para o exterior. Além disso, no âmbito da ARIAE, que é presidida pelo nosso diretor-geral, nós fizemos a proposta de um novo modelo de associação, com projetos estruturantes e a reformulação do nosso website. Além disso, em outubro, a ANEL foi eleita por unanimidade para ser a presidente da RELOP, que é a Associação dos Reguladores dos Países de Língua Portuguesa, pelos próximos três anos. E para fechar o ano, a gente concluiu um importante passo no nosso projeto do PIA Review da OCDE, em que os padrões de governança da ANEL vão ser avaliados à luz das melhores práticas internacionais. Este ano, publiquei, em conjunto com o pesquisador Pradilma Baguat, artigo científico na revista Energy Policy, uma das mais conceituadas do setor. Esse trabalho é fruto do estágio entre a ANEL e a Flora School Regulation, ocorrido em 2018. Nós, da assessoria parlamentar da ANEL, participamos de mais de 70 audiências públicas no Congresso Nacional a convite de senadores e deputados. Além disso, participamos também de cerca de 100 reuniões com representantes do Poder Público. Neste ano, reestruturamos a Procuradoria Federal de um do ANEL e tivemos êxito em importantes ações. Conseguimos suspender liminares em casos relevantes, como a que impedia a aplicação das bandeiras tarifárias no Estado do Amazonas e outras que impediam fiscalizações da ANEL. Falando em fiscalização, ao longo do ano de 2019, tivemos a consolidação deste modelo. Ela prioriza o trabalho junto aos agentes do setor, no sentido de garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores. As mais de 1.600 instalações de transmissão monitoradas permanentemente pela CFE apresentaram melhorias significativas de desempenho, graças à metodologia de fiscalização responsiva. Foram necessários emitir somente seis termos de notificação referentes a planos de resultados firmados junto às transmissoras. Na distribuição, concluímos o ciclo 2017-2019 dos planos de resultados de 16 concessionárias. Dez delas tiveram desfechos satisfatórios. E para expandir a descentralização no Brasil, em 2019, firmamos convênio de cooperação com a Agência do Sergipe, a Grese, e com a Agência do Pará, a Arcom. Além disso, retomamos as atividades com a Agência de Alagoas, a Arsal, e assinamos um acordo de interesse com a Agência do Rio de Janeiro, a Genersa. Com a publicação da norma de teletrabalho, a ANEL atendeu a um desejo antigo dos servidores. Também ampliamos as opções de assistência médica, com o novo convênio feito com a CFAES e a renovação do acordo com a FPEC. E os servidores estão mais bem preparados para os novos desafios. No total, foram mais de 2.200 participações em ação de capacitação na ANEL. Esse ano, concluímos o MBA em Gestão de Empresas de Energia Elétrica. Em 2019, eu concluí o mestrado na UNB. Foi a realização de um grande sonho. Hashtag 2020 que vem o doutorado. Minha realização desse ano foi ter começado a estagiar aqui na Assessoria Internacional da ANEL, porque foi como o primeiro passo para a minha carreira da diplomacia. E vale destacar mais uma conquista. A experiência dos servidores antes de trabalhar na ANEL foi considerada para fins de progressão e promoção na carreira. Nesse ano, foi formalizado o grupo É o Bicho. É um trabalho já de muitos anos, mas que foi concretizado agora em 2019. E tem por objetivo cuidar dos animais que vivem em ANEL. Este ano, estamos entregando mais sete áreas que foram reformadas. Esperamos que todos fiquem felizes nas novas áreas de trabalho. Eu também estou de casa nova, sabia? Em 2019, concluí a minha reforma e me mudei. Com a lei das agências, conquistamos maiores autonomia financeira e orçamentária. Falando nisso, economizamos R$ 9,5 milhões aos cofres públicos, por meio dos pregões e licitações, que resultaram em 45 novos contratos e outros 50 renovados. E também lançamos novos modelos de editais e termos de referência. Aliás, a ANEL inova todos os dias. É por isso que, este ano, criamos a Comissão de Apoio à Inovação da ANEL, a SEM Inova, para termos um ambiente de teste seguindo as melhores práticas internacionais. Na transmissão, inovamos ao iniciar uma série de atividades para aperfeiçoar e consolidar as regras vigentes. Também realizamos a primeira avaliação de resultado regulatório da ANEL, a ARR, que já está contribuindo para outros processos importantes da agência. Inovamos até na estrutura organizacional da ANEL, com a criação da assessoria institucional da direcção, a ID. Estamos inovando na coleta, organização e governança dos dados, além de finalizarmos 24 projetos do PDTI e atendermos aproximadamente 24 mil chamados de informática. Estamos migrando os serviços de infraestrutura para a computação em nuvem e utilizando, na fiscalização, georreferenciamento com imagens via satélite. Para nós, o destaque do ano foi a chamada estratégica de mobilidade elétrica eficiente. Voltada para o final da cadeia de inovação, ela teve 34 propostas aprovadas e investimentos previstos na ordem de R$ 550 milhões, com recursos externos de mais de R$ 87 milhões. E com essa chamada, nós consolidamos a RIS, a Rede de Inovação do Setor Elétrico. Com a assinatura do contrato de desempenho, a ANEL é exemplo para todos os órgãos públicos do país. Por meio desse contrato, todos os investimentos realizados em ações de eficiência energética e geração fotovoltaica serão devolvidos ao Programa de Eficiência Energética da SEB a partir dos benefícios obtidos pela agência. A ANEL tem sido fundamental para criar um ambiente propício para investimentos. Somente neste ano, assinamos 16 contratos resultantes do bilhão de transmissão nº 4 de 2018, cujos empreendimentos têm perspectiva de R$ 13,2 bilhões em investimentos. Foram 16 contratos na transmissão e 2 de distribuição celebrados este ano, além de 60 autorizações de reforços ou bilhão guias na transmissão, com investimento previsto de R$ 6,9 bilhões. No segmento de geração, foram realizados 5 leilões em 2019, com investimento de R$ 14 bilhões, dedicados normalmente a fontes renováveis como solar e óleo. Destacamos o leilão destinado à região de Boa Vista, a única capital fora do Sistema Interligado Nacional. Quando os empreendimentos solicitados estiverem próximos, irão reduzir sensivelmente os encargos presentes na conta de luz. Nesse ano, a nossa principal missão foi reduzir a conta de luz. Para isso, conseguimos a quitação antecipada da conta CR. Ajustamos a cobertura do encargo de energia de reserva. Ajustamos a previsão de receita de novas instalações de transmissão. E trabalhamos para reduzir os subsídios tarefais. E isso refletiu diretamente nos índices de reajuste e revisão aprovados em 2019. E o trabalho continua. Estamos coordenando as discussões para a retirada do ICMS da base de cálculo dos tributos. Fiz e confiência com impacto para os consumidores do setor elétrico. Não é à toa que a Agência de Classificação de Risco Standard Pulse declarou a atuação da ANEL como fundamental para a estabilidade do setor elétrico brasileiro. A Controladoria Geral da União e o Escritório das Nações Unidas também escolheram a agência como unidade-piloto na avaliação da maturidade regulatória. Afinal, nós incorporamos boas práticas no nosso dia a dia, como análise de impacto regulatório, inclusive dando aula sobre o assunto no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho